Miquéias, capítulo 1 Palavra do Senhor que veio a Miquéias, Morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor, desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, e descerá, e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação. Porque pela paga de prostituta os ajuntou, e para a paga de prostituta voltarão. Por isso lamentarei e gemerei, andarei despojado e nu, farei lamentação como de chacais, e pranto como de avestruzes. Porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis engate, nem choreis muito. Revolve-te no pó, na casa de Afra. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zahanã não saiu. O pranto de Bet-ezéu tirará de vós a sua posição. Porque a moradora, de Marote, sofre pelo bem. Porque desceu do Senhor o mal, até a porta de Jerusalém. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laquiz. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião. Porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso darás presentes a Morezete-Gate. As casas de Aquizib se tornarão em engano para os reis de Israel. Ainda trarei a ti, ó moradora de Maressa, aquele que te possuirá. Chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te, por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados cativos. Capítulo 2 Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e roubam-nos, cobiçam casas e arrebatam-nas. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto o mal contra esta família, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mal. Naquele dia se levantará sobre vós um provérbio, e se lamentará pranto lastimoso, dizendo, Nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, ele a troca. Como me despoja? Tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor, quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis aos que profetizam. Eles não profetizarão para eles, pois não se apartará a sua vergonha. Ó vós que sois chamados casa de Jacó, porventura, encurtou-se o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras, ao que anda retamente? Mas ontem se levantou o meu povo como inimigo. De sobre a vestidura tirastes a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançastes fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias. Das suas crianças tirastes para sempre a minha glória. Levantai-vos e ide-vos, porque este não é lugar de descanso. Por causa da imundícia que traz destruição, sim, destruição enorme. Se houver alguém que, andando com espírito de falsidade, mentir, dizendo, Eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte. Será esse tal, o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Polusei, todos juntos, como ovelhas de bósra. Como o rebanho no meio do seu pasto, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles, o que abrirá o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta, e sairão por ela. E o rei irá adiante deles, e o Senhor a atesta deles. Capítulo 3 E disse eu, Como carne, dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes, e clamam paz. Mas, contra aquele que nada lhes dá na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e pôr-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó, a sua transgressão, e a Israel, o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo, e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue, e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa, como os altos de um bosque. Capítulo 4 Mas nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor, será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos, e irão muitas nações, e dirão, Vinde, e subamos ao monte do Senhor, e a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas, assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para todos sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei, a que coxiava, e recolherei, a que tinha sido expulsa, e a que eu tinha maltratado. E da que coxiava, farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, por que fazes tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como da que está de parto? Sofre dores, e trabalha para dar à luz, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade, e morarás no campo, e virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas numa eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre, e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra.